Na casa do Cabo Fonseca, que fica no conjunto Guajará em Ananindeua, amigos, colegas de profissão e vizinhos estavam abalados com a tragédia. O policial estava entrando na garagem da residência na noite de sábado, depois de ter ido a uma pizzaria com a esposa e dois filhos. Um outro carro parou em frente à casa. Três homens saíram e renderam a família. A esposa do policial percebeu a ação dos marginais e tentou avisar o Cabo Fonseca, que ainda estava estacionando o veículo. Foi entrando em casa e eu tenho o costume dele entrar e eu puxar o portão para fechar. E quando eu for fechando o portão, sim, é na branco, né, encostou. Eu olhei assim e pensei que era alguém conhecido. Quando eu percebi que o cara desceu do carro que eu não conhecia, eu tentei puxar o portão, mas aí ele já foi dando sinal para eu não fazer barulho e apontou a arma para eu ficar quieta. Aí eu fiz um barulho lá, eu comecei a gritar, assim, meio nervosa, minha voz não saía e aí eu simulei que eu estava desmaiando para ganhar tempo, para ele perceber que tinha alguma coisa errada. Porque ele já estava dentro da garagem, a minha filha já tinha entrado, ele estava saindo do carro na hora. Aí eu me joguei no chão, aí ele ficou agoniado comigo, tentou me segurar. Aí como ele pegou meu braço, que ele queria que eu me levantasse, e eu fazendo força como se eu tivesse desfalecida no chão, para que ele pudesse entender, e ele entendeu o que tinha acontecido. Aí os caras botaram ele para dentro, foram três caras que entraram, o outro motorista ficou dentro do carro, os três caras entraram, os meus filhos foram para dentro da casa. Aí quando o meu filho mais velho quis retornar para ver, ele veio com uma arma de lá para encarar o cara, e o cara apontou armas, que nesse momento ele deve ter ficado desesperado que ele viu, aí eles descobriram que ele estava com a arma, ele só disse assim, ele está armado, ele está armado. Aí eu só vi o barulho depois, ele disse, não faz nada com ele, leva o que tu quiser, e depois eu só vi o disparo da arma, eles saíram e foram embora no táxi, pegaram o carro e foram embora. Ele saiu andando ainda, entregou o pente com a munição, porque eles pegaram a arma dele, e pediu-me levar para o pronto-socorro, que eu estou machucado. Aí meu filho botou ali no carro e levou, mas tudo muito rápido, não deu tempo de nada. Socorro foi rápido, mas não deu tempo de fazer nada. O cabo Antônio Rogério Leitão Fonseca tinha 51 anos de idade, cinco filhos e trabalhava há 30 anos na Polícia Militar. Ele era lotado no Comando de Missões Especiais, o CME da Rotam, e estava destacado para operações em Belo Monte. O cabo Fonseca tinha acabado de chegar de Altamira, onde passou 30 dias trabalhando. A esposa do militar lamentou que o marido morreu sem conseguir ser promovido a patente de sargento, apesar de ter tempo suficiente de serviço na corporação. Ele tinha mais de 30 anos de cabo, ele tinha direito a ser promovido a sargento, e ele estava esperando sair toda a documentação para ele entrar na reserva como sargento. Não deu tempo. Se a polícia fosse, se o comando geral tivesse um bom senso, um consenso que desse auxílio para a maioria desses militares que estão em que ele não é o primeiro e não foi o último que aconteceu isso, batalhando por um espaço melhor na vida dele, e está aí, agora não tem mais jeito. Não adianta pagarem seguro, não adianta pagarem César, não adianta pagarem nada, o que está feito, está feito. Agora, quando acontece deles balearem, que é um pai de família, está aí. Mas vai um polícia balear um delinquente desse? A corrigidoria está lá na porta dele. Sabe quantos processos ele tinha? Vários. Porque ele prendia esse safado, prendia, e a corrigidoria estava lá em cima, marcando em cima. A corrigidoria vai me ajudar, meus filhos, as minhas despesas, tudo a nossa vida, não vão fazer nada agora. Vou ver se alguém ligou para mim para saber se eu estou precisando de ajuda. Mas se ele tivesse dado um tiro num delinquente desse, na hora, olha o senhor, tem que responder. E é assim que funciona, porque eles não têm apoio de onde eles deveriam ter. Trabalham desprotegidos. Os policiais da Rotam realizaram buscas na área de Ananindeua para localizar os acusados de assassinar o Cabo Fonseca. No início da tarde de domingo, eles prenderam o primeiro suspeito, Renan Dantas da Silva Sodré, também conhecido por Elton, de 20 anos de idade. Ele foi reconhecido pelos filhos e pela esposa do Cabo Fonseca, como sendo um dos bandidos que entraram na residência. Ele está negando. Ele nega veementemente a participação no crime. Mas, no momento em que os dois filhos viram, se emocionaram, que estão até agora passando mal dentro da sala ali, não tiveram dúvida quanto à participação dele no delito. Agora a missão continua, as buscas. Estamos aí desde ontem, desde o início da madrugada, e vamos continuar na perseguição dos demais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto